Por que você não me diz? Eu não tenho coragem. Como assim? Eu... Eu queria dizer que... Eu tenho que dizer que... Eu... É que eu... Eu? Eu... Eu... Eu tô apaixonada por você. Eu... 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 Ai, Larinha... Completamente, Augusto. Larinha... Sabe que... Que eu pensei que... Você tava interessada em mim? Só por causa da... Da gaita alta que eu ia herdar. Ai, Augusto. Como é que você foi pensar isso de mim? Larinha... Eu sei. Sabe o que que é? Insegurança. É... Achei que eu não... Que eu não te merecia. Que... Sabe? Se a sua tia expulsar você de casa, eu vou com você pra debaixo da ponte. Só pra te provar o meu amor. Olha... Não... Não precisa não, Larinha. Que eu tô preparado. É... Eu sabia que a tia Fausto um dia ia ser ingrata comigo, mas... Eu me preparei. Eu acho você tão inteligente. Eu me preparei... Pra... Pra comprar um castelo pra você. Hã? Minha princesa. Cristina, não tá na hora de acabar com essa festa? Cristina, agora que tá ficando bom, Cristina. Eu acho que você acha que o Ronaldo arrumou um prefeito meio mágico aí. A turma tá toda animada. Você tá ficando tarde. Ai, mas que coisa. Vocês foram a prazer e não podem ficar feliz. Não é nada disso. Olha, vem dançar. Deixa a gente deixar. Vai. Vambora. Não tô barrendo você em casa? Ele está descansando. Eu preciso falar com ele. Mas o seu Mareto acaba de chegar de Brasília? Tem festa em casa? É importante que eu fale com ele, dona. O senhor não pode procurar ele amanhã no escritório, não é? Não, não. Tem que ser agora. Vai ter que esperar. A justiça não tem pressa. Você não precisava ter sido tão desagradável. Eu já não suporto mais ver esse pilanda te cercando o tempo todo. Ai, você não pode dizer uma coisa dessas. Posso sim, Ana. Eu estou cheio. Eu só coloquei esse rapaz pra trabalhar no escritório porque você me pediu. E também pra que ele te deixasse em paz. Você está insinuando o quê, Barreto? Você está me magoando, viu? E eu? Você já pensou no que é que eu estou sentindo? Como é que eu me sinto vendo minha mulher cair nas artimanhas desse pilanda dentro da minha própria casa? Já não basta vocês terem passado a tarde perdidos pela cidade por causa de uma chave que se perdeu? É muita, muita ingenuidade da sua parte, Ana. Não é esse o problema. Olha aqui. Eu não vou admitir que você... Olha aqui, Ana. Eu já te disse que estou cheio. Tudo tem limites na vida. E a minha paciência já chegou no meu limite. Em toda a minha vida, eu nunca tive um fracasso. Eu lutei muito pra conseguir na minha vida tudo o que eu queria conseguir. Eu conquistei tudo o que eu quis conquistar na minha vida. Eu sou um vencedor. E não vou me sentir um fracassado logo com você. Eu não vou permitir que isso aconteça. Tire o Luiz Fernando da cabeça de uma vez por todas. Eu não terminei ainda. Ai, você está me machucando, Barreto. Pare de inventar pretextos. Eu já não aguento mais as suas dores de cabeça. As suas enxaquecas toda vez que nós estamos sozinhos. Eu não aguento mais. Barreto, você está me ofendendo. Eu sinto muito. Mas há um momento na vida em que as coisas têm que ser colocadas claramente. Esta é uma regra de ouro no mundo dos negócios. Você está querendo dizer que o nosso casamento é um negócio? Pelo menos é assim que você está conduzindo. Com esta sua frieza. Quartos separados. Eu quero você como minha mulher, Ana. Como minha mulher. Está entendendo?